Música Cinco dos indivíduos detidos, entre os quais dois casais, foram detidos em flagrante delito nas localidades de Jamaica e Lei Ferreira, na cidade da Praia, na sequência do cumprimento de mandatos de buscas às residências, nas quais foram apreendidas três armas de fogo, denominadas de boca-bejo, uma certa quantidade de cocaína e canapes e outros objetos, presumivelmente de origem criminosa. O sexto indivíduo foi detido fora de flagrante delito na localidade de Santa Rosa, ou Santaninha, na Várcia da Companhia, em cumprimento de um mandato do Ministério Público na sequência de um crime de homicídio ocorrido no passado dia 30 de dezembro de 2020, na localidade de Jamaica. Os detidos, conforme o comunicado da Polícia Judiciária, serão presentes no tempo legal às autoridades judiciárias competentes para o efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de equação pessoal.